Tá bebendo ainda, passou a noite lá fora de casa bebendo, agora são duas horas da tarde e tá bebendo ainda aqui ainda. Tu acha certo isso? Pelo amor de Deus, né meu filho? Tem que encher o rabo de cachaça? Pra mim isso aí é... Agora eu precisando fazer as coisas aqui em casa, sair pra resolver as coisas e bebendo ainda o dia todo, a noite toda. Onde vai tanta cerveja que bebe tanta assim? Oxi! Mas é assim né amor, já bebeu mesmo né? Aí beba assim devagarzinho, entendeu? Quer que eu compre mais uma cervejinha pra você? Eu acho que aqui tem ainda uma cervejinha, eu vou pegar viu? Não vamos estragar nosso relacionamento né? Nosso casamento tão lindo por conta disso né? Besteira né? É amor. Beba mais um pouquinho viu? Aqui ó, olha, até separei pra você viu meu filho? Beba mais um pouquinho tá bom? Não esquenta a cabeça não com isso não viu? Esquente não a cabeça não, beba aí descegado viu? Tá bom. Qualquer coisa você me chama, eu vou ficar aqui fazendo as coisas pra não incomodar viu? É, eu vou fazer as coisas aqui em casa viu? Pode deixar que eu vou limpar a casa aqui, lavar roupa. Tchau. Tchau.